E agora para a minha terra maravilhosa, os meus conterrâneos de uma pessoa, aqui a Universidade de Unipê, 4 vagas para cotas e ampla concorrência. Esse de cotas são para quem são negros, pátricos, e a de ampla concorrência é para quem cursou o ensino público. Olha, essa é a bolsa integral, o governo federal paga todo, e a bolsa parcial, o governo federal paga 50%, então são 3 vagas. Aqui temos a Unipê, a Uniplan, a Farsene, com 2 vagas para concorrência, a FPB, a Unasal e a Paulista. A Paulista, os cotistas, mas são cursos a distância. Cursos EAD é para quem tem computador ou internet boa. E tem muito, acho que tem mais desempenho do que os cursos presenciais. E tem que se encontrar uma vez por ser humano. Jamais.